O Rap e a D faz com que a multidão Que o povo fique consciente, contente, contente Nem o de nós e nem você, seguirá outro caminho Moçada, sou rap, eritina ozinho Rap, marante, rap, hipnotizante, hipnotizante Rap, marante, rap, hipnotizante, hipnotizante Improviso e aviso no segundo Para o povo, para todos, pra você e para o mundo Sou coitado, vagabundo, mas ao lado da verdade Eu sou assim, simplesmente digo a realidade Sou você, você e eu Não ficarei sozinho Moçada, sou rap, eritina ozinho Rap, marante, rap, hipnotizante, hipnotizante Rap, marante, rap, marante, rap, hipnotizante, hipnotizante Meu Rap e a D faz com que a multidão Que o povo fique consciente, contente, contente Nem o de nós e nem você, seguirá outro caminho Moçada, sou rap, eritina ozinho Improviso e aviso no segundo Para o povo, para todos, pra você e para o mundo Sou coitado, vagabundo, mas ao lado da verdade Eu sou assim, simplesmente digo a realidade Sou você, você e eu Não ficarei sozinho Moçada, sou rap, eritina ozinho Rap, marante, hipnotizante, hipnotizante Rap, marante, rap, marante, rap, hipnotizante 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 Rap Marante Hipnotizante Hipnotizante Hipnotizante, hipnotizante Se inscreva no canal e ative o sininho.